Estando a celebrar os 480 anos do encontro entre Portugal e o Japão, que ocorreu no próprio Japão, eu escolhi falar nesta conferência sobre o tema da descoberta pelo lado japonês. E o que eu vou fazer é olhar para essa memória do descobrimento do mundo pelos japoneses através dos portugueses, pelos monumentos, pelos documentos e pelos monumentos dos próprios japoneses. Ou seja, não vou usar aqui na minha conferência, não vou usar textos das crónicas portuguesas, não vou usar as cartas jesuítas, vou usar as estátuas que os japoneses ergueram nas últimas décadas, vou usar as crónicas que os japoneses escreveram, quando os portugueses lá chegaram, para mostrar como o Japão descobriu o mundo através dos portugueses há 480 anos. A minha intervenção será fundamentalmente para mostrar as sombras desse encontro através da escrita que os portugueses foram produzindo ao longo dos séculos. No entanto, essas sombras perduram, não perduram só pela escrita, e perduram mesmo aqui, neste nosso espaço do Palácio Ceia, através do culto do chá. Terminarei, portanto, esta intervenção, mostrando esta sombra, e mostrando como essa sombra, no fundo, pictórica, azulejar, no nosso caso, é tão próxima das palavras dos encontros que nós tivemos logo no final do nosso século XVI. A comunicação vai ser sobre o Seminário de Pintura no Japão. É uma escola de pintura onde também se ensinava a fazer gravura, relógios mecânicos, instrumentos musicais e, naturalmente, a pintar à maneira europeia, ou seja, com perspectiva linear, com o claro-escuro, a modulação do claro-escuro, e que foi aberta em cerca de 1590, e dura até à expulsão dos missionários em 1614, e aparece como um lugar de interação muito interessante entre a missão cristã e as escolas budistas japonesas daquele período. Foi uma ideia que partiu de uma conversa informal, e, portanto, o Cládo Montijo e o Cládo Amadeira acharam por bem desenvolver esta iniciativa, que, por acaso, coincidiu com as comemorações dos 480 anos, portanto, da amizade entre Portugal e o Japão. Legenda Adriana Zanotto